Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos 12 a 19 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos em sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé, fazer o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Caríssimo irmão, caríssimo irmão, todas as pessoas que fazem o propósito e efetivamente levam a sério o Evangelho, vão passar por incompreensões, perseguições, calúnias, prisões, martírio. Nesses dias eu recebi de presente um livro que fala dos mártires do século XX. É impressionante a quantidade de homens e mulheres, sacerdotes, bispos, leigos, religiosos, religiosas, que derramaram seu sangue no século XX. A seu tempo, o Papa João Paulo II observou que era uma quantidade muito grande de pessoas martirizadas no século XX. E Bento XVI, a seu tempo, dizia que a religião mais perseguida em nossos dias é a religião católica. Então, a perseguição acompanha a igreja durante toda a sua história. Mas nós precisamos permanecer firmes para ganhar a vida verdadeira. Seremos martirizados? Talvez não pelo sangue, mas seremos martirizados pelo cotidiano. Pouco a pouco, gota a gota, que tem que ser dada se alguém quiser ser fiel a nosso Senhor. Queremos pedir exatamente essa graça da perseverança para vivermos segundo a palavra do Senhor. Nesses dias, finalzinho do ano litúrgico, abertura do advento no próximo domingo, nós estamos com o coração aberto e pronto justamente para firmar a nossa disposição de cada dia viver o momento presente com toda a disposição, com toda a abertura do coração. É palavra de vida eterna.